Novidade e depoimento importante no Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio. A gente vai te contar agora aqui no Portal do Gremista para você entender o que está rolando, o que está acontecendo nos bastidores e a gente já te convida a se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários a sua opinião. O que você está achando do novo Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio em relação aos anos anteriores? A gente vai te trazer agora essa aspa que vai te fazer entender o porquê do Grêmio e ainda não conseguir mudar tanto esse departamento que vinha sofrendo já tantos problemas. Fica ligado. Pedro Jeromel se lesionou ainda na pré-temporada do Grêmio e não atuou. Já estamos no quinto mês do ano e o Jeromel, o nosso ídolo, ainda não entrou em campo. Fora isso, outras várias lesões. O Grêmio chegou a ter 12 lesões simultâneas no seu departamento médico, Departamento de Ciência, Saúde e Performance. E agora a gente teve um depoimento justamente do Gustavo Nunes, que comanda o novo Departamento de Ciência, Saúde e Performance. Teve o seu nome alterado, sua estrutura alterada também com a gestão do Alberto Guerra. E a aspa é a seguinte, em uma entrevista à Rádio Grenal. Veja bem, ele diz. Na nossa visão, o Grêmio estava ficando um pouco atrás do restante dos clubes nessa questão médica no futebol brasileiro. Não esperávamos encontrar o clube nessa situação financeira. Já temos em via três contratos de parceria. Fechamos cerca de quatro milhões de investimentos no departamento com parceiros. Então, Gustavo abrindo o jogo sobre essa questão de parcerias e também dessa defasagem do Grêmio em relação aos demais clubes. A gente vê que principalmente os dois principais clubes brasileiros nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, até nessa ordem, o Palmeiras vem sendo o principal clube no Brasil. Os dois têm departamentos médicos muito sólidos. Conseguem recuperar jogadores, por mais que tenham lesões constantes, eles conseguem se recuperar mais rápido do que os atletas do Grêmio. E aí, aliada a essa fala do Gustavo, que já expõe essa situação financeira, a gente traz também uma aspa que foi do Calef, do Paulo Calef, diretor de futebol do Grêmio, há algumas semanas atrás. Em entrevista concedida, em que ele falou sobre a situação dos jogadores, disse inclusive que os detalhes médicos seriam ditos justamente pelo departamento, ele fala que houve, sim, uma vontade do Grêmio de melhorar a estrutura do departamento, de ter ali novos equipamentos, uma melhoria nos equipamentos, mas que, infelizmente, por conta da situação financeira do clube, não é possível, nesse momento, fazer tudo que o Grêmio gostaria. Então, essa defasagem foi colocada na mesa, e pelo Gustavo, logo na sequência do Paulo Calef. Essa entrevista bem mais recente, há pouquíssimo tempo. Então, o Gustavo abrindo mais o jogo do que o Calef, e confirmando que o Grêmio, sim, na avaliação deles, tem uma defasagem em relação aos demais clubes brasileiros. Então, é um ponto, e o Grêmio vai tentando fechar parcerias para reduzir essa distância do Tricolor para os demais adversários do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente sabe agora que a sequência de jogos vai ser ainda mais pesada. Maio é um mês com sete jogos para o Grêmio, cinco pelo Campeonato Brasileiro, e os dois pela Copa do Brasil. Adversários difíceis, Fortaleza, temos o clássico Grenal, temos o Palmeiras fora de casa, temos vários adversários bem complicados no mês, e o Grêmio tem essa tendência agora com o passar dos meses, os adversários ficarem mais difíceis e o intervalo dos jogos ficarem ainda menor. Então, a gente vai acompanhando tudo isso aqui no Portal do Gremista. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião do que você acha desse assunto e acompanhar a gente no nosso site, nas nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, assim como o link da nossa loja de camisas. Grande abraço e até a próxima. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Aplicativo Portal do Gremista,